A chave enferrujada do meu coração está perto de mim, sorrindo Porque quero encontrar uma felicidade que não consigo achar Vou correr até a água dessa chuva seca Esse sonho que eu tenho eu prometo realizar Mesmo que as feridas sejam sempre profundas Vou continuar sempre acreditando Porque no presente vivendo afora estamos Não vou desviar o olhar e continuar a correr Esses sentimentos que eu tenho nunca vão mudar Posso ser experiente, mas meus sonhos vou realizar Mesmo que me tirem na luz do futuro Vou provar o meu futuro que está brilhando Tenho certeza que no vento testa os nossos corações Suavemente libertamos nossas emoções Tenho certeza que se perguntar por que começa a chorar O motivo é seu sonho, quer tanto realizar A chave enferrujada do meu coração está perto de mim, sorrindo O cenário perdido que todos esqueceram Está sempre no fundo dos nossos desejos Pra sempre eu vou me lembrar Com um sorriso alcançar A canção da noite não morreu Ela é uma estrela que nasceu Tenho certeza que o vento testa os nossos corações Suavemente libertamos nossas emoções Tenho certeza que se pergunta por que começa a chorar O motivo é seu sonho, quer tanto realizar A chave enferrujada do meu coração está perto de mim, sorrindo O seu coração forte começa a brilhar Mais do que qualquer música que tocar